Quem tá de frente é o proibidor do rio Tu tá de sacanagem, Mary Kay na maquiagem Abusou na tatuagem e o negão pirou Oh, 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 é Deixou na reta e o Pac-Man não faz dieta Eu pedi pra ser discreta, ela nem disfarçou Oh, 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 é Já foi subindo na garupa da bequim Ela tá pronta pro crime e eu tô também Caçar o bandido sem destino e sem juízo Loucos rumo ao paraíso, a gente vai além Não é à toa que meu vulgo é cachorrão Vim sem cuchara pra ferrar seu batalhão Ostura é lixo, no contato é várias gato Existe e dá mais barata, mas não presta não Não é à toa que meu vulgo é cachorrão Vim sem cuchara pra ferrar seu batalhão Ostura é lixo, no contato é várias gato Existe e dá mais barata, mas não presta não Não é à toa que meu vulgo é cachorrão Vim sem cuchara pra ferrar seu batalhão Ostura é lixo, no contato é várias gato Existe e dá mais barata, mas não presta não Oh 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 Abusou na tatuagem e o negão pirou Oh, 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 é Deixou na reta e o Pac-Man não faz dieta Eu pedi pra ser discreta, ela nem disfarçou Oh, 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 é Já foi subindo na garupa da bequim Ela tá pronta pro crime e eu tô também Caçar o bandido sem destino e sem juízo Loucos rumo ao paraíso, a gente vai além Não é à toa que meu vulgo é cachorrão Vim sem cuchara pra ferrar seu batalhão Postura é lixo, no contato é várias gatas Existe vida mais barata, mas não presta não Não é à toa que meu vulgo é cachorrão Vim sem cuchara pra ferrar seu batalhão Postura é lixo, no contato é várias gatas Existe vida mais barata, mas não presta não Legenda por Sônia Ruberti